Olá, sou o professor Bruno e vou falar um pouquinho do que a gente faz em programação em robótica do primeiro ao quinto ano. No primeiro e no segundo ano, aqui vocês vêm ao lado, nós fazemos aulas lúdicas com ferramenta de modelagem tridimensional, gratuita e que roda online, não precisa de instalação, para todos os alunos. Junto a gente traz um pouquinho de ciência, matemática e história. Os alunos, eles desenvolvem a coordenação fina, ao mesmo tempo que se apropriam de novas ferramentas tecnológicas. No terceiro ano, os alunos estão vendo programação em blocos pela primeira vez, através de uma plataforma também gratuita e que tem o acompanhamento de cada aluno, do status, do desenvolvimento dele, em cada tipo de atividade, num curso que é um curso de ciência da computação para a idade adequada deles, completando 20 horas de programação online, onde o professor junto com os alunos vai fazendo a mentoria e tutoriando essas atividades. No quarto ano, os alunos estão aprendendo programação em bloco através do Scrat, desenvolvido pelo MIT, e eles desenvolvem, ao mesmo tempo, jogos e aprendem ciência da computação, aprendem lógica de programação dentro dos códigos e podem animar esses jogos, jogar esses jogos, compartilhar entre eles esses jogos. Finalmente, no quinto ano, os alunos estão aprendendo a modelar em três dimensões. Essa modelagem, depois, ela pode ser impressa numa impressora 3D ou cortada a laser. E agora eles entraram na parte de programar em blocos para modelagem 3D, ou seja, eles criam objetos tridimensionais usando programação em blocos. Lá dentro eles verão estruturas mais complexas, como laços e outros comandos. Pessoal, é isso. Era um pouquinho do que eu queria passar. E obrigado de novo a todos vocês que, junto com os filhos de vocês, têm ajudado a gente aqui nessa época de pandemia, essa época que a gente espere que passe em breve. Obrigado e tudo de bom!